Pois é, mas deixa eu te falar, isso não é só distribuidora não, irmã. Conta aí o que que é. Isso aí ele tava preparando pra montar um supermercado. Tudo junto. Tudo junto. E aí o que que acontece? A capulca! A coitada da diarista, Silvia, que nem a salariada é porque ganha por dia, nem sabia do golpe, só ficou sabendo quando viu o tamanho do prejuízo. E não é um milhão não, viu, irmã? Passa de um milhão de reais, muito mais de um milhão de reais, com informações atualizadas do delegado. A polícia acredita que o prejuízo é bem maior. Ele já tava preparando esse estelionatário pra dar o golpe. Aliás, ele já estava preparando aí pra abrir. Olha lá, tá vendo lá a estrutura toda? Só que aí tá atirando, viu, os equipamentos que ele comprou. A polícia devolvendo pra que ele comprou. Tá devolvendo pelo menos o que deu pra devolver. Até porque ele aproveitou, Silvia, eu fiquei sabendo também que fez um concreto numa chacra que ele tem, só que o dono concreto, esse, não vai ter o concreto de volta, que não tem como arrancar. O delegado tá aqui ao meu lado, doutor, é um caso que surpreende. Você trata de um estelionatário, um golpe milionário, e uma coitada de uma trabalhadora que nem salário tem, ganha do dia a dia de trabalho, e nem sabia desse golpe, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Ele utilizou os dados dessa senhora que fazia serviço de área lá na residência dele, e com a utilização dos dados pessoais, ele montou uma documentação falsa, e registrou essa empresa como distribuidor de bebidas, mas na verdade é quase que um supermercado, utilizando o nome dessa diarista. E com isso ele passou a movimentar a empresa, a movimentar junto a instituições financeiras, bancos, e foi obtendo crédito. E assim que ele conseguiu ter já um nome na praça, com um limite de crédito bom, ele começou a fazer as compras, e desapareceu da noite pro dia, deixando o prejuízo aí pra várias vítimas, que a gente já totalizou só nas vítimas, que hoje a gente fez um levantamento de material que foi apreendido, passando de um milhão de reais, e o nome da funcionária dele, com várias restrições aí no sistema do SPC Serasa. Agora, delegado, esse estabelecimento ele estava tentando montar, mas a polícia já descobriu que ele tem outro estabelecimento também. A informação que a polícia civil recebeu, é de que ele teria montado esse estabelecimento aí, pra adquirir as mercadorias mediante fraude, e retirar as mercadorias daí, e levar pra outra empresa dele, que aparentemente seria de forma lista, legal, e ele montaria uma empresa pra ele, com todos os objetos e materiais que ele retirou dessa empresa aí. Ou seja, ele iria ter uma empresa legal, mas montada com todo o material ilícito. Agora, delegado, esse homem foi preso? O que que se deu desse homem aí? Porque a gente vê o local, toda a estrutura sendo desmontada ali, pra ser devolvida a quem teve o prejuízo, mas e o estelionatário? Nós tivemos, na data de hoje, dando cumprimento a esses mandados, nesse local aí que era distribuidor, e também numa chacra que ele possui aqui dentro de Goiânia, que é utilizada para eventos. E ele não foi localizado no momento dos mandados de buscas, e nós temos a informação de que ele está em viagem para uma região turística de outro estado aí do Brasil. Agora, delegado, a gente conversava também, o senhor me disse que a coitada da vítima nem tinha noção de nada, nem estava sabendo o que estava acontecendo. Só quando o golpe já tinha sido aplicado, quando ela já estava com o nome completamente destruído. Ela é uma pessoa, assim, sem muito estudo, semi-analfabeta, e ela não tinha ideia de que esse patrão dela estaria utilizando essa documentação. Somente quando algumas vítimas começaram a fazer um levantamento e descobriram o endereço residencial dela e começaram a procurá-la para tentar receber isso aí, é que ela descobriu que teria uma empresa no nome dela. E assim que ela tomou conhecimento disso, ela procurou a polícia civil, nós fizemos um levantamento, comprovamos que a documentação que ele utilizou para o registro da empresa era falso, apesar de estar usando os dados verdadeiros dela. A polícia, agora, se ele não se apresentar, possivelmente vai pedir a prisão. Com certeza, o primeiro passo nosso era fazer a apreensão do máximo possível de objetos e fazer a restituição para as vítimas para tentar minimizar o prejuízo. E o próximo passo agora é localizá-lo. Caso ele seja considerado foragido, vai ser representado aí pela prisão preventiva dele. Silvie, 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 o que me impressiona, minha irmã, é que o cidadão de bem, quando ele vai tentar um empréstimozinho, pequenininho ali, de 5 mil, ele não consegue, porque o banco não dá para ele de jeito nenhum. Mas o estelionatário aí conseguiu arrancar mais de um milhão de reais usando o nome de uma outra pessoa, uma mulher, inclusive, deu o golpe na coitada que é analfabeta, conseguiu dar o golpe em muita gente. Agora, eu vou falar aqui com toda certeza, Silvie, sabe o que é que mais revolta nisso? É saber que o estelionato no Brasil não dá nada. E, ó, vou falar mais. Até o delegado já conseguiu investigar, vasculhar a vida desse cidadão aí. Você vê que ele já tem algumas coisas. Vai saber se essas coisas erguidas que ele conseguiu foram erguidas decentemente, né? Se não foi passando rodo aí em alguma situação, sabe? Trapaceando. Porque isso acontece demais. Gente, como tem estelionatário, como tem gente safada nesse país? É impressionante. E é isso mesmo, viu, Fred? Eu estou tentando um negocinho ali no banco, ali, rapaz, já tem 3 meses que vai estar na conversa. 3 meses, Fred Silveira. Não consegue não, minha filha. Eu estou também tentando trocar a minha moto, ligar até para o meu primeiro patrão e para a minha ex-mulher, perguntando um monte de coisa. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu falar uma coisa. Só pergunta para o doutor. O doutor está me ouvindo? Doutor, o senhor está me ouvindo? Vou falar direto com o senhor. Como é que funciona agora com essa idosa, não, essa diarista? Ela vai ter que arcar com alguma coisa ou na própria investigação ela consegue se livrar diante da justiça? Não, a investigação ainda está no início, Silvia, mas inicialmente a gente não vê a participação dela na prática do crime. No final do inquérito policial, caso seja comprovado que realmente ela não teve qualquer participação, ela vai poder utilizar esse relatório nosso do inquérito policial para judicialmente conseguir limpar o nome dela junto a esses órgãos de restrição de crédito. Doutor, mas isso não é da noite para o dia e ela vai ficar prejudicada um bom tempo? É, no momento ela se encontra prejudicada, vai ter uma certa burocracia, vai ter que ser necessário acionar o poder judiciário para que seja novamente restituído o nome dela junto a esses órgãos. vai demorar um tempo mesmo. Silvia, o coitado do pobre não tem nada, só tem o nome. Deve haver um filho capeta desse que faz um trem desse e aí lasca tudo. Não, tadinha, não quero nem saber. Eu te falo ainda que a pessoa tem dificuldade, porque realmente vai enfrentar dificuldade perante a justiça para se livrar dessa falcatrua que fizeram com ela. Obrigada, doutor. Parabéns, viu, pela investigação. E Fred Silveira? E Fred Silveira?